A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 1 a 9 Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Querido irmão, querida irmã, transfiguração do Senhor, uma festa bonita. E no dia de hoje, muitos lugares pelo Brasil afora e outras partes do mundo, celebram títulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vários lugares, por exemplo, tem hoje a celebração do título Bom Jesus. A bondade de Jesus, porque na transfiguração ele mostrou, a partir de dentro, toda a riqueza da sua personalidade, da sua presença. E aqui a transfiguração é preciosa para nós entendermos também uma revelação da Trindade, a voz do Pai, a nuvem que os envolve, a sinal da ação do Espírito Santo. E o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, o Filho amado, no qual o Pai põe todo o seu amor e que venha a ser ouvido, acolhido por todos. A delicadeza da narrativa evangélica põe diante daqueles três discípulos, que foram chamados por Jesus para uma experiência única, que marcou profundamente as suas vidas, testemunhas, porque segundo as normas da lei, precisava de ter pelo menos duas testemunhas. E nosso Senhor é assim, vocês estão vendo? Aqui estão nada menos do que uma aparição de Moisés e Elias. Delicadeza de Deus que se abaixa. E disse assim, vocês precisam de provas, estão aqui duas testemunhas. O episódio da transfiguração me chama muita atenção, justamente por causa dessa delicadeza de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que se abaixa para, entre aspas, provar as coisas. Deus que não precisa provar nada, porque Deus é Deus. Ele nos precede, Ele vem antes de nós. Nós é que somos nossas criaturas, mas a condescendência da misericórdia de Deus é tamanha, que Ele vem até nós, até com esses gestos de prova que Ele quer oferecer para o bem de todos, para nós entendermos o mistério do Seu Filho amado. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.